Olá estudantes do sétimo ano, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre tipos de predicado. Vamos lá? Então gente, você sabe realmente identificar o predicado em uma oração? Será? Além disso, compreende a importância de saber identificar o predicado em uma sentença? E quanto aos tipos de predicado, gente? Conhece todos? Vamos ver? Predicado, para começo de conversa aqui, predicado é um termo da oração que geralmente apresenta um verbo, ou seja, está em concordância com um sujeito. Só lembrando, sujeito é quem pratica a ação na frase, ou sofre também. Predicado é a ação praticada ou sofrida. Contém uma afirmação a respeito do sujeito. Olha só que interessante. Então, para identificar o predicado, normalmente as pessoas identificam primeiro quem é o verbo. Vamos lá? Tipos de predicado, pessoal. Olha aqui. De acordo com a relação que o predicado mantém com o sujeito, que são os termos essenciais da oração, podemos classificá-lo em diferentes maneiras. Primeiro, nominal. Nominal é quando a palavra mais importante é o nome, o substantivo, o adjetivo ou o pronome, ligado ao sujeito por um verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Aquele que vai dar uma informação sobre o sujeito, né? Por isso que a gente chama de verbo de ligação, tá? Continuando aqui, ó. Predicado verbal, pessoal. Aí, quando a palavra mais importante, o núcleo do predicado, né? É obrigatoriamente um verbo, seguindo ou não, de complementos ou termos acessórios. Que, no caso, poderiam ser os adjuntos, né? Mas o verbo, que é a ação, né? Nesse predicado aqui. E verbo nominal, quando há dois núcleos significativos. Um verbo e um nome. Ok? Então, vejam. Predicado verbal, ação. Predicado nominal, estado ou atributo. Predicado, verbo nominal, ação e atributo. Perfeito? São os três tipos de predicado que eu tenho. Prestem muita atenção. Lembrando que, para identificar qual é o predicado, eu localizo na oração o que é o verbo. Tá? Continuando aqui, gente. Nunca se esqueçam. Eu tenho sujeito, que é quem pratica a ação, tá? O predicado, a ação praticada. Quando eu localizo o verbo, para identificar o sujeito, que também é o termo essencial da oração, eu pergunto o que para o verbo? Quem? Tá? Quando eu pergunto quem é o verbo, obrigatoriamente, a resposta é o sujeito. Para identificar o predicado, que é o que nós estudamos neste vídeo, tá? Eu pergunto o que para o sujeito. Por exemplo, a mãe lavou a louça. A mãe o quê? Lavou a louça é a ação, é o predicado. Então, são duas dicas muito importantes. Então, para que você assimile, né? Não tenha problemas em sujeito predicado, você usa essas perguntas. Quem? Para descobrir quem é o sujeito. E o quê? Para responder, né? Descobrir quem é o predicado. Ok? Sem dúvidas, três tipos de predicado, gente. Vimos também que nós temos predicado verbal, que são os verbos que indicam a ação, tá? Praticar pelo sujeito. Predicado nominal, que são os verbos de ligação, que recebem esse nome porque eles ligam o sujeito ao seu atributo, tá? E verbo nominal, quando eu tenho uma ação e um nome. Ok? Então, neste vídeo, nós falamos sobre predicado. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até breve. Tchau, tchau.